Alô? Oi, Suta. Oi, quem fala? Oi, é o Regis da Record. Tudo bem, a ligação tá tão ruim, Regis. É, eu não sei porque é o PABX. Eu vou passar pro seu Rubens Pitarelli. Rubens quem? Pitarelli, só um minutinho. Quem é ele? Alô? A gente faz a festa com estreias de primeira. Não marque bobeira, hein? Senão o prêmio já era. Arriba, pega um mate com um guaraná e um capote. Alô? Alô? Quem fala? Aqui quem fala é o Supla. Quem fala, por favor? Oh, Supla, que prazer enorme falar com você. Rubens Pitarelli, da Record. Tudo bom? Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Na quarta-feira passada, eu não sei se o Carelli entrou em contato com você. Carelli? Não, mestre. Eu cheguei quarta-feira, aliás, de uma turnê extensa nos Estados Unidos. Pô, então tá me ferrando. É, eu não sei de nada. Perdão, eu nem sei do que você está falando, mas tudo bem. Você é mais do que bem-vindo para a cidade, hein? Não, não tem problema. Não fala nada. Você é mais do que bem-vindo para me explicar o que está acontecendo. Você sabe quem está com a Fazenda, né? Perdão? Você sabe quem está com o reality show, que é a Fazenda? Sim. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora? Nessa nova temporada, como você, a gente faz pesquisa de marketing, certo? Sim. E, durante as redes sociais, Twitter, Facebook, o seu nome foi despontado como Trending Topics. Você deve imaginar mais ou menos o que é isso. Sim, é um nome bem citado. E aí, você vai me perguntar aonde que eu quero chegar com você. O seu nome, se você me perguntar, Rubens, quem que os jovens mais se identificam com a musicalidade, com a atitude e que acham que impõem respeito? Qual é o artista mais votado? Qual que é? Supla. João Gordo. João Gordo, tá bom. O João Gordo, ele, na molecada punk, todo mundo gosta. É uma coisa, assim, impressionante. Mas, em segundo lugar, você vai falar, vem o Supla? Agora, eu nem sei mais. Acho que não, então. Obviamente que não. Vem Restart. Só pra você ver como tá bagunçado o negócio. Sim. Então, em décimo quarto, vem o Supla na musicalidade. Agora, se você me perguntar de atitude, e é uma coisa que eu tenho uma identificação gigantesca, né, que eu tenho por você, um apreço gigantesco, eu quero você na Fazenda 4. Olha, eu preciso falar, eu fico lisonjeado com o convite, correto? Vamos fazer uma coisa, né, eu sei que você tá confuso. Primeira coisa, você aceitaria participar da Fazenda 4? Olha, pra falar a verdade, assim, no momento, eu acho que depende muito de condição financeira, porque eu não, eu acho que, o que eu fiz na Casa dos Artistas foi uma coisa muito bacana, e eu acho que eu não conseguiria repetir essa dose, porque hoje em dia virou uma outra coisa, né? Tá. Ali era uma coisa, as pessoas eram ingênuas. Vamos parar com esse papo, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos jantar, vamos marcar um almoço. Não, mestre, me dá o seu telefone que eu te ligo. É que você tá achando que, eu vejo como você é uma pessoa muito agressiva, no sentido de faz as coisas acontecerem, você é um ótimo profissional, eu já posso ver isso, né? Isso sem sombra de dúvidas, certo? Eu já vi isso, e eu queria que você entendesse que eu não tô desrespeitando você em nenhum momento. Não, 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 eu vi que você, você me desculpa, a partir do momento que a gente faz um convite, ou a pessoa aceita ou a pessoa desdenha, você concorda? Não, porque eu acho que eu aceito um... Então, 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 não precisa. O que você percebeu assim de diferente na gente, na nossa conversa como homem? Eu percebi que você é uma pessoa super... vai pra cima mesmo na sua... Eu sou, eu sou pra cima. Pra cima? Bem pra cima. Eu sou divergente e, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa da gente. Você entende? Mas, na verdade, eu não sou nada. Sabe o que que eu sou? Não. Oi, gente, Claudinei, querido da Litoral Alu Supla! Adorei. Que coisa gostosa! Ele quer ser explosão do rock'n'roll brasileiro! Era, era... Oi, Supla! O que que você achou da pegadinha do Rubens Pitarelli? Eu achei que era trote de cara mesmo. Ai, meu Deus do céu, mas você tava pagando pau pro Rubens Pitarelli! Tava falando que ele era o máximo e tudo mais. Mas eu nem sei quem é esse cara que você tá falando. É uma brincadeira, a gente é da Litoral FM. Bom, guaguá, guarda os já santos. Tanto mundo ligadinho no Supla, viu, Supla? Parabéns, você conseguiu, mas eu achei bom. Eu trato as pessoas com educação, né? A Litoral adora o seu trabalho. A gente acompanha assim há anos. É impressionante que o Supla, ele é sucesso, minha gente. Todo mundo ligadinho nele. Supla, o pessoal tá pedindo aí. Vamos de Japagrão? Pode ser Japagrão, um prazer. Vamos lá, você canta um trancinho, uma palinha pra gente aqui? 3, 2, 1, vai lá, Supla! Não, isso eu não vou cantar, não. Você toca a música, hein. Please. Ô, Supla? Não, just play the song, né? Toca a música. Você pode cantar um trechinho pra gente? Não, porque eu não sei se é trote ou não até agora. Olha, deixa eu só te falar. Você foi muito bom. Se foi trote, você foi muito bom. Deixa eu só te falar. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou ser mais bobo, porque aí me lembra aquele vesgo que você começa a cantar e o cara começa a baixar o microfone. Não, não, não vou fazer isso. Eu tenho 30 anos de rádio da Litoral. Mas você acabou de fazer um trote em mim. Como é que eu vou saber? O que eu tô fazendo foi uma pegadinha super saudável, tá? E eu sou o Claudio Meio, querido. É bom você lembrar que a gente já se encontrou. Você tá sendo de extrema petulância. Mestre, mas você me passou um trote e a primeira pessoa que foi deselegante é quem faz o trote. E você poderia ter falado se entrou na brincadeira. Agora, quando eu peço pra você cantar uma música pra Litoral, você tem essa possibilidade. Mas até agora eu não sei se é de verdade isso daí. Então, você me desculpa, eu vou pedir por favor que você cante um trechinho da sua música que é um sucesso. Vamos lá? Vou cantar outra música, hein? Qual que você quer? Brothers of Brazil. Essa é ótima, vamos lá. Ele é explosão, o rock'n'roll brasileiro. Supla, vamos com Brothers of Brazil. Ok. We are the brothers of Brazil. We are the brothers of Brazil. We are the brothers of Brazil. And we're going to the top of the hill. Olha, Supla, eu vou te pedir desculpa, mas quando você quiser se propor a cantar uma música, canta com vontade. Porque daí não precisa. Quando a gente faz as coisas com má vontade, é péssimo. Olha, eu fiz com muita vontade, meu. E acho que você passou do limite, não. E quem que eu f... Eu f... Como é que é? F... Eu fiz com muita vontade, 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 eu fiz com muita vontade.